Olá, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Céu Está em Todo Lugar, da Jane de Nelson. O Céu Está em Todo Lugar vai contar a história da Lene. A Lene é uma adolescente de 17 anos, eu acho, e ela acabou de perder a irmã mais velha. Então ela tá passando por um processo de luto muito pesado. Ela tá tentando voltar às atividades dela, ela acabou de voltar pro colégio, então tá todo mundo meio que olhando ela meio assim desguelha porque, ah, é ali a menina que perdeu a irmã e ela também tá se sentindo meio desconfortável com os amigos antigos dela porque tá todo mundo seguindo a vida e ela tem um medo muito forte também de seguir a vida dela como se ela estivesse desrespeitando a irmã por ela estar vivendo enquanto a irmã dela tá morta. Então isso é uma coisa que a gente vê muito forte aqui nesse livro, é isso, esse medo da Lene de continuar a vida dela, de seguir a vida dela porque a irmã dela tá morta e ela acha que é injusto, ela está se divertindo, está rindo, pensando em meninos, em namoro enquanto a irmã dela tá lá morta. Então ela tem esse problema muito sério. Ao mesmo tempo que ela quer seguir a vida dela, ela também acha injusto isso. A Lene então vai contar com a ajuda de algumas pessoas pra superar esse luto. Ela tem a melhor amiga dela, que é bem engraçada, mas tá um pouco distante dela. Ao mesmo tempo que a Lene se sente estranha com a melhor amiga, a melhor amiga também se sente meio que rejeitada por ela, ela quer se aproximar e a Lene meio que não deixa. Também o Toby, que é o namorado da irmã dela que morreu, e tem o John Fontaine. A Lene, ela faz parte do grupo, da banda, do colégio, né? E aí lá ela conhece o John Fontaine, que é um menino que morava na França e veio pros Estados Unidos, e ele entrou no colégio dela e tá lá na banda. O John Fontaine é, tipo, lindíssimo, todo mundo fica super encantado por ele. A Lene também, inclusive. Ele é um menino muito musical e ele fica encantado pelo talento da Lene e que ela tá meio que desperdição. Outra coisa que vai acontecer aqui nesse livro é mais ou menos um triângulo amoroso, porque a Lene se envolve com dois meninos. Um é o Toby, que é o ex-namorado da irmã dela, e outro é o John Fontaine. E o que que acontece? Tanto a Lene quanto o Toby, eles estão se sentindo muito mal com a morte da Bailey, né? Que é a irmã da Lene e a namorada do Toby. Então, quando a Bailey morreu, eles acabaram se aproximando. Só que eles acabaram se aproximando e reagindo a esse luto de uma forma muito inusitada, que eles se agarram toda vez que eles se veem. E eles ficam muito angustiados com isso, porque é como se fosse uma traição à Bailey, que morreu, né? Porque a irmã e o namorado dela agora estão ficando, né? Mesmo que eles não queiram, eles se encontram sem essa vontade de ficar um com o outro, mas eles acabam ficando. Então, a Bailey tem esse sentimento muito de culpa, porque ela tem sentimento de culpa por várias coisas. Um, porque ela tá seguindo a vida dela e ela acha que ela não pode uma vez que a irmã dela tá morta. Outro, porque ela começou a ficar com o namorado da irmã dela e, tipo, oi, né? Eu confesso que eu tive alguma dificuldade pra aceitar isso. Até eu entender que era uma reação estranha do luto foi difícil pra mim. Eu meio que julguei a Lene nesses momentos. Então, tem várias coisas passando pela cabeça dela. E, além disso tudo, aqui também fala muito sobre a maternidade, porque a Lene mora com a avó e com o tio. A mãe da Lene abandonou as meninas quando elas eram muito novas. A Lene, eu acho que tinha um ano e a Bailey tinha três, eu acho. Quando a mãe delas foi embora. E, assim, a avó contou toda uma história dizendo que elas iam voltar, então elas nunca se sentiram abandonadas. Mas aí a ficha da Lene começa a cair que, realmente, aquela história toda da avó era mentira, sabe? Elas foram, sim, abandonadas e tal. E ela começa também a lutar muito com isso. Então, aqui no livro a gente vai ver muito isso. A Lene se descobrindo como pessoa. Ela achava que, antes, ela era só a irmã da Bailey. Ela achava que ela era uma pessoa normal. E agora ela está se sentindo, realmente, a protagonista da vida dela. Ela está percebendo coisas. Ela está interagindo com os meninos. Está descobrindo essa história da mãe dela, que ela não tinha essa consciência de que tinha sido abandonada. Então, está sendo um momento muito de descoberta para ela. Ela se sente muito culpada de estar passando por tudo isso sem a irmã. Ela sente muita falta da irmã. Ela sente muita falta do convívio que ela tinha, de contar as coisas para a irmã. E aí ela vai contar com a ajuda, principalmente, desses dois meninos e da avó também e do tio para superar essa perda, né? Então, a gente tem o Toby, que, por um lado, é o ex-namorado da irmã dela. Então, é um menino que sente tudo que ela está sentindo, que entende muito o luto que ela está passando. E tem o John Fontaine, que é um garoto super cheio de vida e que, ao mesmo tempo em que o Toby faz ela relembrar a irmã e ter aquele sentimento de que a Bailey continua sempre ali, o John Fontaine é completamente o oposto. Ele faz ela seguir a vida, faz ela ter alegria, faz ela viver a vida sem estar sempre carregando aquele peso do luto. Então, ela fica aí nessa luta entre os dois meninos, né? Não é bem um triângulo amoroso, não, porque, assim, a relação dela com o Toby, apesar de ter essa coisa, de eles ficarem, não é uma relação de amor, assim. Eles não se gostam, né? Eles gostam da Bailey e eles não estão sabendo lidar com isso. Então, Aqui o Céu Está em Todo Lugar foi um livro que eu gostei muito. É o segundo livro da Jandy Nelson que eu leio. Eu já li também Eu Te Darei o Sol. Não tinha esquecido o nome do livro. Eu já li também Eu Te Darei o Sol, que eu também gostei muito, mas eu acho que eu gostei ainda mais desse aqui. É uma história, assim, bem fofinha, assim, sabe? Que dá aquele quentinho no coração, apesar de falar de um tema difícil como o outro. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo pra todo mundo. Tchau!